Oi, galera! Gente, dia de festa! Uhul! Oi, Faro! Quem vai me ajudar a comprar as coisinhas pra festa? Uhul! A Isa e a Joyce. Esse espaço todo aqui, ele vai ser decorado. Bem fechazunina, sabe? Bastante bandeirinha. Então, vamos lá, galera! Tamo colocando nossa máscara. Tem muita coisa pra comprar. Amiga, eu botei o casaco, tô morrendo de calor. Santa Crista. Alguns momentos depois... Ó, galera, esse milho, que legal! Legal! Será que é caro? Será? Na loja tem muita coisa, galera. Tipo assim, todas as roupas de decoração e tem tudo. A gente vai escolher aqui. A parceria, que não existe! Ó lá, o milho. Ó lá, 500. Acertei. Meu pai! Desisto dele. Não quero mais. Gostei mais desse milho. Vou levar ele. Tá bom. Essa boneca aqui é muito legal, gente. Vamos levar. Também assustadora, mas é da paz. Amém. Pelo amor de Deus! Isso aqui vai ficar ótimo, e você? Não. Aham. Sim. Eu posso me vestir de noiva? Amiga, eu acho que seria incrível. Sério mesmo? Sim. Ai, meu Deus. Pera. Esse homem tá me assustando. É, bicho. Tá assustadora. Por que não? Deixa eu ver, hein, tu? Testar. Ai, tá incrível. Bonitinha. Tic-tac, tic-tac. Nossa, que bosta. A gente acabou de ligar pro moço, gente, e pedir um touro mecânico. Fala, fala. Já tô empolgada. Cara, que isso? Como assim? Um touro mecânico? Ó a situação, galera. Compramos muita coisa pra nossa festa. Tá, mãos cheias. Moço, pode botar aqui na mala? Ai, muita coisa pra nossa festa, muita coisa. Alguns centímetros depois. Vou botar umas bandeirinhas. Minha mãe com medo de ser cancelada. Ó a vizinha já tá ali na janela, já olhando pra minha cara. Sacanagem. Oi! Fala que tá animada pra festa. Tô muito animada. Vamos lá. Como chamamos touro mecânico? A gente vai botar esse pula-pula pra cá, galera. Pro touro ficar lá naquela ponta de lá, ó. Caramba, vou tourar amanhã. Sai! Agora eu quero ver quem tem mais força. Já cansei. Aí! Cadê o balão? Quê? Cadê o balão? Ali o balão. Tá ali, escondido. Mário, quero que ele fique no céu voando. Não pode, menina. Soltar balão é crime. Crime? Crime? Aham. Nossa, é muito grande, né? É muito, muito. Por isso que eu tô falando. Eu acho que vai sobrar, sim. Que trabalho incrível que eu tô fazendo. Olha isso. Incrível. Isso é demais. Sobe. É isso. Rolou um pouquinho baixo. Ai, que duro de costas. Glarela, eu acho que é muito triste. Porque essa festa, tá muito triste. Temos o espantalho. Ó. Que li aqui. Vamos usar o girassom. Que merda, hein? Ser justo e paziente como era Jesus. O profissionalismo da nossa árvore Brasil. A gente vai pendurar aqui, tipo, várias fitinhas, sabe? É, colorida, né? E... Ai! Pulou um grilo no meu... Ai! Ai! Morri! Ai! Vocês viram? Não. Pradinho, deixa o grilo. Ai, grilo. Chegou nessa caixa de sol pra gente poder abalar a noite. Cara, ele é muito alto, gente. Sério. Então agora vamos dormir, porque amanhã é dia de festa, Brasil. Aí você tá indo pra casa, né, amiga? E amanhã ela volta. Uh! Chegando o dia. Cara, já tá tudo praticamente pronto, né, amiga? Olha. Ai, tá dormindo. Olha que orgulho, gente. Que feche. Depois a gente vai mostrar direitinho, né, como é que ficou. Ai, será que é grande? Com certeza. É um touro. É um grande touro. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tô vendo touro, tô vendo touro. Tá vendo chifre? Eu tô vendo. Eu também. Ai, Jaqueline. Ó o chifre, ó o chifre, ó o chifre. Não é ruim? Gente, a gente vai fazer a maquiagem agora bem chunina. Bem chuninha. Tirar a máscara na minha casa. Tá com a cara limpa? A gente tá no banho, claro que não. Olha, o pé que tá com o negocinho claro aqui. Vamos ficar até de madrugada. Eu tenho que sentar o vento, amiga. O porto vai ficar desse jeito. Queridinhas. E pronto. Ai, meu Deus, meu amor. Para. Olha essa criança como tá, Brasil. Olha, Juvena. Olha a bota. Tá perfeita com a nossa festa. Bebê. Oiê. Oi. Caraca, eu tô se rolando muito rápido. Ah, tá de secaragem. Tcharam. Ai, meu que bonito. Eu quero também, quase lindo. Olha. Ai, que bonito. Blama de chifre rosa. Tá com uma cara. Olha o vestido de minha mãe. É a da sec, hein? Deixa eu rodar, deixa eu rodar. Roda, mano. Gente, olha a minha. Olha os dois olhos. E eu achei que tá ruim a minha. Juli, olha isso aqui. Parece que eu fiz uma escada. Fez um nome novo. Caraca. Agora, gente, eu vou para o vestido, né? Que é o meu vestido de noiva. Peraí. Ele é bem simplesinho. Tem nada demais. E tem um véu também na cabeça. Ai, vamos botar roupa, então? Para eles verem. Em 3, 2, 1. A gente pronta, Brasil. Uh! Vamos mostrar para vocês como que tá tudo aqui embaixo, gente, tá? A coisa mais linda. Vem com a gente que agora vocês vão ver a festa, Brasil. Olha, nossa árvore muito dedicada. Olha. Quem fez, quem fez? Eu. Mentira, hein? Mentira, hein? Tá, foi mais. Nossos balões personalizados, que a B Balões, cara, mandou para a gente. Muito perfeito. Obrigada, B Balões, por fazer parte desse momento. Vocês são incríveis, gente. Obrigada. Nossa, o touro mecânico. Olha que top, gente. Eu vou lá agora. Vai. Tô na igualdade. Pode subir. Por quê? Meu Deus, vai ficar não. Pelo amor de Deus. 2 segundos. É, agora eu vou sair. Eu não tinha ninguém aqui. Porra. Vai lá, mãe. Agora eu quero ver. Agora eu vou ir ver ela. Ela tá chegando a subir. Você já tá morrendo. Tadinha, meu Deus. Tadinha. Vai cair no primeiro e segundo. Cadê o touro? Cadê o touro? Morri. É muito ruim. Não entendo. Vou comer minha sopinha, que eu não sou benção. Vem ver dinheiro, gente. Bom? Oi, gente. E aí? Gostaram do estilinho? Todo mundo vai sofrer. A gente vai fazer um campeonato aqui agora, gente. Quem ficar mais tempo no touro ganha. Então vamos lá. Vai começar comigo. Eu fiz nove segundos no touro, Brasil. E aí? Já que ele vim vai ganhar? A ver da minha mãe. Eita! É o irmão do Diego, galera. Vamos ver como vai ser. Caraca, se do rapidinho. Meu pai é bom, meu pai é bom. Aham. Sei. Ele já tá caindo, gente. Desesperado. E eu comendo um doce de leite. Eita, cheio de batom. Agora sai! Agora sai! Verda, minha prima. Vamos ver. Quantos segundos? Cota boa. Melhor que eu. Todo mundo é melhor que eu, né? Trinta e nove segundos. Segura, mãe. Segura, mãe. Vai, prima! Segura! Ele é o marido da Pathy. A que foi melhor. Vamos ver se ele vai ser melhor que ela. Vai, Mumu! Já tá caindo. É, os cinco segundos não. Vai, Julie! Você é da minha irmã maravilhosa. Ela tá linda, né, gente? É a mais linda de todas. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Ela já tá caindo. Ela já tá caindo. Oh, Jesus! Olha a cabeça dela. Morri. 24 segundos. Foi boa, foi boa, foi boa. Começou. Vai, Priscila! Vai, moço! Chegou a vermelha. Chegou a vermelha. Vai, segura por mim. Fiz que eu sou o touro. Falou que vai usar o macete do pai dele. Que vergonha, que vergonha. Caraca, caiu igual bosta. Seis segundos, menos que eu. Ele foi pior que eu. Não é possível. Amor. Ah, tem que ter a segunda rodada. Meu filho, tu foi pior que eu. Tu foi pior que eu. É porque ela deixa... Vai, tudo até o momento. Mostra pra Jair, pra quem tu veio. Dá o play. Foi. Gente, ela tá muito bem. Tá muito boa. Ganhou de todo mundo. Ela ganhou. Eu tô de boca aberta. Sete anos depois... Todo mundo já foi embora, gente. Já tá tudo dentro de casa. Ai, consegui. Ela cansou. Ela cansou. Ela cansou. Ai, dois minutos. Dois minutos, gente. Gente. Olha esse lanfeão, galera. Deixei da minha noivinha tomar barra. Tá linda, né? Eu era uma noiva perfeita. Olha o meu estado nesse momento. Morri. Ai, socorro. A noivinha cansou. Cansamos, hein, Brasil? Né, amiga? Foi cansativo, gente. A festa foi incrível. A gente já arrumou tudo. Já tiramos todas as bandeirinhas, tudo. Aproveitamos muito. Se vocês gostaram e quiserem mais festas aqui em casa, gente. Imagina. Agora a gente já tá fera. A gente tá fera. Sim, com a nossa decoração, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, hein. Um beijo. Tchau. E aí, eu sou brasileira. Ai, parou.